E aí pessoal, tudo bom com vocês? Já deixa o gostei, compartilha, se inscreva aqui no canal, vamos nessa hein? Vamos viajar meu povo, é isso aí, olha só o nosso ônibus, vamos para Cabriuva, vai deixando o joinha aí que é muito importante, viu? Isso aí, eu vou filmando para vocês uma coisa. E vamos nós pessoal, a estrada aí. Pessoal, continuamos aqui na estrada hein? Aê, já já chegamos para comer e mostro para vocês. Aí pessoal, vamos parar aqui nesse posto de gasolina, girassol, olha, estou temendo um pouco, tem uns buraquinhos. Vamos comer, alguém come um salgado ou almoçar, tá bom? Olha lá, esse é o posto que vamos parar. Estão sentindo o cheiro do franil na parede lá. Aê, vamos parar aqui, posto de girassol. Olha o lugar pessoal, que demais hein? Olha aí, que incrível hein? Vamos ao banheiro e depois vamos comer a água. Vamos almoçar, é isso aí galera, vai deixar um joinha aí. Joinha, é muito bom. Minha mãe aqui, vamos almoçar. O pessoal vai tudo almoçar, olha lá. Vamos mostrar para vocês, comida. Olha lá ó, comida. Quanto que custa. Isso aí galera, isso aí. Olha aí a comida. Olha aí. Delícia. Olha só a sobremesa. Já almoçamos, já comemos a sobremesa e vamos continuar na estrada hein? Que ainda tem chão. Olha a van aí pessoal, olha aí. Vamos comprar aí. Brincadeira, vamos não que é muito caro. Vamos não. Olha aí a van, olha aí. Pessoal, chegamos no Lago Azul. Vamos no banheirinho. Olha as motos, que chique. Olha isso gente, que lindo. Vamos lá, descala a menina lá da lá. Vamos lá, vamos lá. Vai deixar um joinha aí, joinha aí para nós hein? E estamos chegando, estamos chegando. Chegamos em Cabreúva aí. Que lindo, o povo correndo. Olha que lindo. Aê. Vamos lá. Vamos mostrar para vocês. Olha só, olha só. Quantos lugares para estacionar. E aí? Isso aí gente. Ali pessoal, você pode comer alguma coisa, comprar algumas coisas também. Vamos lá. Olha que linda. Olha que linda. Obrigada. Obrigação aí pessoal, Cabreúva. Isso aí gente. Acabou. A Estefone está aqui. Como é que foi? Só a glória. Só a glória. É isso aí. Acabou o ensaio, culto. Estamos indo para casa, tá bom? Vai deixando joinha, compartilhando. E até mais. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau.